Então, vamos lá para a página 278. Todos abriram? Vou pedir para fecharem os áudios. Vou desativar aqui. Se alguém precisar, abre e fala, tá? Aí, se o colega tiver que falar, espero o colega terminar para poder falar bem. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma tabela. Nós já começamos a fazer essa atividade, né? E aí, está perguntando dessa tabela quais foram os produtos mais exportados entre o ano de 1821 e 1830. Então, a gente pode olhar lá naquela tabela que o produto mais exportado ali foram o açúcar, os dois produtos, né? Os mais exportados, então, foram o açúcar e o algodão. E aí, o que aconteceu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Elas foram diminuindo. Você tem que esperar, tinha lá 30 na tabela. Aí, no próximo período, tinha 24%. Era 24% para exportar. Depois, 27%. Aí, subiu um pouquinho. Mas, daqui a 21, 12, 12 e 10. Então, ele foi de pé nesses tributos. Ao longo dos anos, nós podemos observar ali que o café, em 1821 até 1830, página 278, para quem entrou agora, história 278. Então, tinha ali um valor com uma porcentagem de 18% do café exportado, né? Pronto, eu não estou entendendo nada. Sua voz está robótica. Está robótica. Verdade. Para, traz aqui. Está muito travando. Fica... Para. Traz, vai voando aqui. Tá, espera aí, então. Anda logo, Sara. Para mim, melhorou agora, depois que o Tiago falou. Eu vou colocar no celular, que é melhor. Não é assim. Parece que quando um fala, quando outra pessoa fala, você só se melhora. É, o Regiórico sempre fala isso, né? Quando alguém fala. Então, tem que estar sempre tendo que ser interrompida, para dar certo. Como é que ir? Então, né? Eu avisei só sete horas. Milênios atrás. Sete milênios atrás. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar um pipoco aí. Me ouvem? Sim ou não? É melhor. Ficou bem melhor, Prô. Tá, estou no celular, tá? Então, vamos lá. Voltamos para a página da costela. Então, o que aconteceu com as exportações de café? Então, a gente pode observar aqui nessa tabela, que 18%, lá no início, né? 18% só dos produtos era café. E aí foi aumentando para 44%, aí diminuiu para 41%, 49%, 45%, 57%, 61%. Então, a maior parte dos produtos exportados, mais da metade, né? Era café. Então, as exportações de café tiveram um grande crescimento ao longo dos anos, né? Na letra C. Vocês responderam isso? Nessa daí? E do total de exportações de café? Ele aumentou muito depois dos longos anos. Hã? Não, repete aí. Eu só escrevi. Eu só escrevi. Ele aumentou depois dos longos anos. Prof. Tira esse depois e coloca ao longo dos anos. Prof. Eu coloquei ao longo dos anos. O café teve um grande crescimento. É quase a mesma coisa. Aham, a mesma coisa. Isso mesmo. E aí, do total das exportações brasileiras, qual que era a participação do café no período de 1821 e de 1821 a 1830 e de 1881 a 1890. Então, a gente olhando aqui na tabela, nós podemos observar que lá no início de 1821 a 1830, a participação era de 18%, né? E aí, no primeiro período de 1821 a 1821 a 1830, a participação era de 18% e depois, então, passou para 61%. Ok? Colocaram isso? Vamos para a próxima. E a partir de que período o café passou a ser o produto mais exportado? A gente volta lá na tabela. Sempre quando vai ter que responder algo referente a uma tabela, tem que voltar na tabela para poder visualizar as informações. Então, nós vemos que aqui, ó, não era o produto mais, nesse período, não era o mais exportado. Aqui era o açúcar do mais exportado. Ele começou a ser o mais exportado a partir de 1831 a 1840. Nesse período, ele começou a ser o produto mais exportado. Então, a partir de 1831, o café passou a ser o produto brasileiro, então, mais exportado. Prof, será que você podia repetir a... Ai, a D? Está aqui na tela. E foi a partir, no período de 1821 a 1830, a participação do café era de 18% e no período de 1881 a 1890, a participação do café era de 61%. Podemos prosseguir? Devo terminar a ser... A ser... A ser... A ser essa daqui, eu vou deixar só a resposta aqui, ó. Ao longo dos anos tiveram um crescimento, um grande crescimento. Prof, por mim já pode... Prof. Terminaram de fazer a correção? Prof. Que página que vocês estão? Porque eu não estou entendendo nada, eu estou no computador. Página 278. Vou reduzir aqui para você conseguir visualizar. Pronto pessoal, posso... Posso prosseguir? Posso dar continuidade? Sim? Duda, está terminando? Maria Eduarda? Depois eu mando então para você no grupo, tá? Depois eu mando então essa página no grupo, de uma foto da página. Vou mandar agora, senão depois eu esqueço. Espera aí. Deixa eu fazer isso aí. Profe, não parece de verdade? Espera só um pouquinho, Letícia. Deixa eu só me finalizar aqui. Mandei no grupo, hein? Então vamos lá. Na página 279, está falando sobre o trabalho dos escravos e o café. Então muitos escravos eram realizados pelos africanos. Nós falamos sobre isso, eu dei uma introduzida. Falei sobre isso, só não entramos nessa página da apostila aqui. E aí, só que estava tendo uma forte pressão da Inglaterra em relação a esse trabalho escravo. E aí foi aprovada, então, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a primeira lei, né? Que proibia o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Depois de algum tempo, foi aprovada também a Lei do Ventre Livre. Quem lembra da Lei do Ventre Livre? O que significa? Vocês lembram disso? Estão me ouvindo? Repete, profe. A Lei do Ventre Livre. Vocês lembram o que significa? Eu expliquei lá naquela... 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 Linha do tempo. Eu sei, eu sei. Que os filhos dos escravos tinham que ser livres. Algo assim, né? Exatamente. Então a Lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de escravo no Brasil. E a aprovação do Ventre Livre é que todo escravo, que todo filho, né? De mãe escrava nascida a partir daquela data de 1871, eles, então, eram livres, né? Podia continuar nas fazendas até uma certa idade, porque a mãe tinha que cuidar do bebê. Mas eles poderiam ser libertos futuramente. E aí, esses movimentos abolicionistas que queriam fim da escravidão, ocorreu então um movimento de diversos grupos sociais, né? Advogados, escritores, jornalistas, defendendo, então, que a escravidão fosse extinta. E aí, no dia 13 de maio de 1888, foi aprovada, então, a Lei Áurea, né? Que colocou fim à escravidão, então, no Brasil. Lá na página 281... Deixa eu só compartilhar de novo. Na página 281... Não. Então, o movimento que reivindicava esse fim da escravidão... Não era pra estar aqui, mas agora eu já coloquei nessa página, já foi. Movimento Abolicionista. Abolicionista, exatamente. Que abolia, né? O que queria abolir, destruir, acabar com a escravidão no Brasil. Então, esse era o movimento que reivindicava esse fim da escravidão. E, depois de diversos grupos sociais, faziam parte desse movimento, né? E aí, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu, então, o tráfico de pessoas escravizadas. E, além do ventre livre, os escravos nascidos, a partir daquela data, podiam ser livres. E aí, aqui é pra formar frases com as palavras a seguir. Fazenda, café e escravizados. Na mesma frase, tem que estar as três palavras. Quem que pode... Posso falar a minha? Pode, sim. Os escravos trabalhavam em várias fazendas, principalmente na Duca... Em algumas fazendas, principalmente no café e entre outros. Etc. Acho que fica mais... Você coloca os escravos, né? Ou os escravizados. O que você pôs, Luísa? Quem falou eu coloquei? Eu? Pode falar, Ilda. Tem que fechar. Eu coloquei assim, na 2, ó. Pode falar. O café foi tirado pelos escravizados, das fazendas. Sim. Pode falar, Guilherme Durante. Os escravizados que trabalhavam nas fazendas, cultivavam café e etc. Isso. Matheus, pode falar a sua. Não esqueçam de fechar o áudio, tá, pessoal? Pode falar, Matheus. Eu coloquei as fazendas de café, tinham escravizados, trabalhando. Isso. E cafezais, mão de obra e imigrantes. Fala, Isadora, o que você colocou? Alguém tá com o áudio aberto. Eu posso falar o meu? Pode. Os imigrantes trabalhavam na mão de obra, nos cafezais. A mão de obra utilizada nos cafezais também, futuramente, né? Como os escravos foram libertos, eles começaram a trazer os imigrantes pra trabalhar nessas lavouras de café. Tá certinho. Tá certinho. Alguém mais quer compartilhar? Pode falar o Matheus. Pronto. Eu coloquei os cafés haste na mão de água e imigrantes. Isso. Pronto. Alguém mais? Pode falar. Eu, o professor, tinha bugado e a tela de vocês ficaram tudo parada. Aí, eu tinha que sair da aula. Por onde vocês estão? Tá. Não tem problema. Na hora que eu coloco compartilhar de novo, você vai visualizar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pode colocar na fazenda de café. A maior parte dos trabalhos era feito por... Trouxe. O professor, eu ia falar a minha. Pode falar. Nas fazendas de café, os escravizados faziam café? Eles não faziam café. Eles colhiam, né? Ah, tá certo. Os escravizados colhiam os cafés nas fazendas. Pode falar, Letícia. Na verdade, não tem muita coisa pra falar que foi praticamente a mesma coisa do Yuri. Aham. Eu coloquei. Os imigrantes que chegavam, trabalhavam na mão de obra da... Mão de obra de cafezais. Tá. Pode ser. Prof, eu coloquei. Os imigrantes trabalhavam nas mãos de obras nos cafezais. A mesma coisa. É que a mão de obra já é o trabalho. Então, eu tô pensando aqui pra tirar... Trabalhavam na mão de obra, né? Os cafezais utilizavam a mão de obra de imigrantes. Melhor colocar assim, tá? Utilizavam a mão de obra. Não trabalhavam na mão de obra. E a mão de obra já é o trabalho. Tá? É a pessoa que faz aquele trabalho. E aí, lá na página 282, tá falando dos imigrantes. Nós já estamos sabendo também da chegada dos imigrantes, né? O Brasil, ele recebeu muitos imigrantes desde a época da colonização. Desde o período da colonização. Então, o Brasil recebeu milhares de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Você quer falar, Guilherme? Não, Velasco. Porque ele tá abrindo o áudio, mas tá interferindo aqui. E aí, quando o trabalho foi proibido no Brasil, as pessoas, né? O governo brasileiro, ele incentivou a vinda desses imigrantes e também pra povoar regiões que eram pouco ocupadas, né? Então, pode falar. Vocês perceberam que, por causa da minha terra, vocês têm esse luxo todo? Na verdade, a gente teria de qualquer jeito. Porque tudo isso é nosso, né? É. Mas eu não sou melhor do que tu, pai. Profe, olha a piada. Teve um dia que eu fui na chácara da minha tia. Seu áudio já está desligado, prof. O que eu sei que Portugal enriqueceu e foi muito as custas do Brasil. Ele explorou o Brasil e o povo, né? Os indígenas destruiu. Olha só, piada. Olha só, piada. Todo mundo é assim, hein? O prof, olha só, piada. Um dia eu fui lá na chácara da minha tia e eu tava trabalhando com o primo. Muito che... Pois é,yo me smuto. euremãs? Eu sei o que Mann tá ligada aqui? Rio! Rio! É que quando eu desativo o som de vocês, desativo o meu celular também. Pessoal, então, olha só, eu desativei porque estava todo mundo falando ao mesmo tempo e a gente não vai conseguir prosseguir, senão a gente vai demorar muito, tá? A gente tem poucos minutos já. E aí vamos dar continuidade, então. Então, os imigrantes, eles vieram para o Brasil, né? Portugal teve sua contribuição, lógico, e muito, né? Nós somos, só, só, talvez nós estivéssemos num, como que eu posso dizer? Menos desenvolvidos ainda, né? Porque eles que trouxeram a civilização. Os indígenas, eles viviam de forma primitiva. Então, talvez demorasse os portugueses. Se os portugueses não tivessem chegado, talvez a gente tivesse, os índios, eles continuariam vivendo de forma primitiva e ia demorar muito mais tempo para a gente se desenvolver. Mas nós também temos as nossas riquezas. Foi uma via de mão dupla, né? Na verdade, tanto Portugal lucrou quanto o Brasil, né? Mas, enfim. Vamos lá, dando continuidade. Esses imigrantes também ajudaram, né? Na construção desse Brasil que nós temos hoje. Então, cidades que foram povoadas pelos imigrantes, que têm as características europeias, né? Nova Triburgo, aqui nessa imagem da página 282. Aqui está chegando a página 283, esses imigrantes italianos embarcando para o Brasil, né? E a maior parte, então, deles vieram, né? Por quê? Porque na Europa estava tendo uma grande crise econômica. E eles buscavam, então, enfrentar essa crise, né? E o governo brasileiro, então, ofereceu as terras. Deixa eu só fechar aqui, porque está chegando um monte de gente. Não vai estar falando comigo pelo WhatsApp, fica aparecendo aqui. Eu não consigo me concentrar. Deixa eu fechar aqui. Aí. Pronto. É importante o que ele está falando, mas agora não dá. Então, eles vieram em busca de terras para poder, por melhores oportunidades, crescimento, vagas de emprego, né? E aí, eles vieram, então, para o Brasil. Eles viajavam em péssimas condições até chegar. Os navios tinham capacidade para 600 passageiros e transportavam até 2.500 pessoas, né? Mas chegaram aqui no Brasil e ajudaram também a construir um povo. Do Brasil que nós temos hoje. E aí, lá na página 284, nós temos uma atividade, é um texto, né? Espera aí. E está dizendo que o Brasil, assim como a Argentina, os Estados Unidos, estava ávido. O que significa a palavra ávido? Ansioso. Para receber esses imigrantes. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes, que eram as pessoas encarregadas de reunir, né? Esses interessados em emigrar, valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo. Prometiam acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas. E evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigente na lavoura. Mas a decepção não tardava. Então, eles falavam que era maravilhoso vir para o Brasil e as pessoas vinham, né? Mas chegavam aqui, não sabiam de como era difícil o trabalho na lavoura, né? E aí, a posse de um pedaço de terra, o sonho dos imigrantes era muito mais difícil de se realizar do que se afirmava, então, nas propagandas. Lá na questão A, então, está perguntando de que maneiras agentes tentavam atrair essas pessoas para migrarem para São Paulo. E aí, o que vocês podem me dizer? Como que eles atraíam, de acordo com esse texto? Quem quer se aventurar a responder essa? Ninguém? Pode falar, Luísa. A riqueza? Exatamente. Falava das riquezas, prometiam, né? Várias riquezas exaltando o Brasil. Eles exaltavam as riquezas do Brasil. Muito bem, Luísa. Pode fechar aí o álbum. Então, eles exaltavam as riquezas, faziam promessas, né? Faziam várias promessas e exaltavam as riquezas trazidas pelo castelo. Exatamente. E o que eles procuravam esconder, então, dos imigrantes? Eles falavam das riquezas, mas não falavam das duas... das duras condições de trabalho nas lavouras, né? Então, isso era o que eles tentavam esconder dos imigrantes. A mesma coisa que acontece hoje... Hoje até que nem tanto. Mas as pessoas que iam para o Japão, que vão trabalhar no Japão, acham que vão sair daqui, vai chegar lá no Japão, vão ficar ricos. Não é bem assim. Ou que vão para outro país e vão ficar bem. Chega lá, eles têm que trabalhar de várias coisas, de trabalho pesado, eles têm que trabalhar por longas horas para conseguir também se manter. Porque o custo de vida nesse país é muito alto. Vamos lá, então. Continuando. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Por que que logo eles se decepcionavam? Porque o sonho deles era mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam, né? Não era assim, vinha e tinha um pedaço de terra. Não era tão fácil assim. Fazia-se uma propaganda, mas não era... Era mais difícil conseguir do que eles imaginavam. Como tudo na vida, né? Até hoje. Até hoje. E aí eu vou interromper aqui, pessoal. Depois eu mando essa foto também, porque eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha mandado as paródias naquele slide do grupo. E aí eu quero que vocês aprendam. Eu achei um vídeo com a paródia escrita para a gente ler. E aprender, então, um pouco dessa história a partir da chegada dos portugueses, da independência do Brasil, do primeiro reinado, do segundo reinado. A gente sabe que o período regencial é o que está entre o primeiro reinado e o segundo reinado, onde regentes responsáveis que cuidaram da política do Brasil, enquanto Dom Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom Pedro I, quando ele foi embora para Portugal, assumiu o trono porque o pai morreu, ficou no lugar, ele tinha só cinco anos, não tinha como ser rei naquela época, né? E aí ele não tinha como governar naquela época. E aí ele, então, o Brasil ficou governado por regentes. E após um certo período, a população estava insatisfeita. E eles deram o golpe da maioridade, tornaram o menino maior de idade, com 14 anos, para que ele pudesse assumir, então, o governo. E aí eu vou colocar as paródias, a gente vai cantar. Fala, Yuri. Pô, prof, depois eu mando aquela folha no grupo. Manda, vou mandar sim. Tá. Então eu vou compartilhar com vocês. E aí eu vou mandar no grupo também depois essas paródias, porque eu quero que vocês aprendam, tá? Para a gente conseguir lembrar. Então, na tela vai aparecer a letra da música. Estão conseguindo? Quem não conseguir, pessoal, fazer a leitura, que tá no celular, O que você vai fazer? Você puxa, assim, ó, a tela, que ela vai aumentar, tá? Para você conseguir ler a letra da música. Vamos lá? Canta junto, hein? E Dom João desembarcou aqui Veio fugindo de Napoleão Abriu os portos às nações amigas E fez tratado de navegação Também fundou o Banco do Brasil Desenvolveu a administração Brasil foi elevado a Reino Unido Mas lá em Porto tem revolução E Dom João vai voltar Mas Pedro fica em seu lugar Portugal vai pressionar Mas Pedro disse que vai ficar Dom Pedro só quer poder e moral Independência ou morte é o sinal História é uma matéria genial Vou voltar um pouquinho Pra vocês irem cantar mais uma vez, tá? Quero que vocês tentem cantar aí Na casa de vocês Tudo joanino e a independência do Brasil Vamos lá? Canta junto, hein? E Dom João desembarcou aqui Veio fugindo de Napoleão Abriu os portos às nações amigas E fez tratado de navegação Também fundou o Banco do Brasil Desenvolveu a administração Brasil foi elevado a Reino Unido Mas lá em Porto tem revolução E Dom João vai voltar Mas Pedro fica em seu lugar Portugal vai pressionar Mas Pedro disse que vai ficar Dom Pedro só quer poder e moral Independência ou morte é o sinal História é uma matéria genial Tá travando, né? Mas aí, o que que fala dessa... Esse período do joanino Ele fala do período que Dom João estava aqui no Brasil, né? E aí Tá falando que ele desembarcou aqui Fugindo de Napoleão Vocês lembram que a gente estudou sobre isso? Ele estava fugindo de Napoleão Por causa da guerra, né? Estava tendo Deixa eu só voltar aqui Deixa eu achar para vocês Aqui E aí Mas desenvolveu a economia do Brasil Fundou o Banco do Brasil Deixa eu ler aqui para lembrar Abriu os portos, né? Porque a... Napoleão Bonaparte Ele não queria que Queria que em Portugal Fizesse negócios Só com eles ali Com a França, né? Ele não queria que fizesse negócios Com a Inglaterra E aí Para não ter Não criar conflito Eles vieram fugindo Então do Brasil Trouxe toda a corte portuguesa Para o Brasil E abriu A primeira coisa Que Dom João fez Quando a gente chegou aqui Foi abrir os portos Então todos os países Que eram amigos de Portugal Poderiam fazer negócios Com o Brasil, né? Então ele desenvolveu a administração Mas aí o pessoal lá No porto Ficou revoltado Então eles queriam Que pressionou Dom João a voltar E Dom João acabou voltando E Dom Pedro falou Não, eu vou ficar Né? Por quê? Porque ele queria poder Ele queria moral E aí começou então O processo da independência Do Brasil E aí Dom João então Ficou Dom João não Perdão Dom Pedro então Ficou Só que ele teve vários Conflitos, né? Ele chegou Quando ele começou A governar Ele era muito mandão Queria que todo mundo Fizesse do jeito dele Autoritário E aí Começou a ter guerras Conflitos Que a prova vai colocar Então Vou mandar os vídeos Com a música Das paródias No grupo, tá? Tá acabando nosso tempo Até amanhã E aí 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 O que é isso?